A luz da minha, você me aceita, a luz da minha, vai dar de ver, nosso apartamento e os feitos crescendo, que é isso a vocês. Parece que a gente já tá dependendo do outro, isso é amor, e a nossa história só começou, parece que a gente já tá dependendo do outro, isso é amor. Ué, 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 ué.